Mais horas, agora aqui comigo o Sidney Robson e o Júlio Prado. É, os meninos. É isso aí. Rapaz, eu falei assim, olha que o Sidney e o Robson, mas não, é um só. É um só, não é? É Sidney Robson. É Sidney Robson. Ah, é o cara. Tem gente que fala assim, qual que é o cachê da dupla? Fala, não, é um só mesmo, meu amigo. E o Júlio Prado também, né, Júlio? Ah, rapaz, estamos aqui. Então, carreira solo fazendo acontecer. Estamos aqui. Bora aí. Bom, vamos começar com você, Sidney. Mas nós vamos fazer um ajudo daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Aqui, quando chega, começa a cantar Parei também, né? E o nosso guitareiro lá é o? É o Carlos Daniel. Carlos Daniel. Tá tocando com você, Júlio? Tá junto comigo aqui? Ah, é isso aí, cara. Mas vai juntar o Robson também. Bora lá. Sim, bora começar com o Bruno e o Marrone assim, ó. Eu caminhei sozinho Belasões. Belasões. Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça, tentando te esquecer Até nesse sonho com você, no céu você vem provocar-te E dê um beijo doce e me abraçou E bem na oranga E no ponto alto do amor Já era de um beijo doce e me abraçou E no céu eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu dormi na praça e pensando nela Se eu guarda, seja meu amigo E me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe e fica sem ela No céu eu não sou vagabundo, eu não sou vagabundo, eu não sou vagabundo, eu não sou vagabundo, né? Era de um guarda Me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça E pensando nela Seu guarda seja meu amigo E me guarda, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe E ficar sem ela Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça E pensando nela Seu guarda seja meu amigo E me guarda, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe E ficar sem ela Sidney Robson Os meninos E o Júnior Júnior Prado O meu querido Vamos mandar uma moda minha Bora Recentemente agora dia 28 de abril Gravamos meu primeiro DVD Olha aí Tava eu, tava o Carlin lá Esse menino lindo Tava com a gente Vamos mandar uma moda minha Que logo logo vai estar aí Em todas as plataformas digitais Bora lá A gente trouxe com exclusividade Aqui pro seu programa Que maravilha E é pé quente hein É pé quente Ah agora sim Simbora Carlin Vem comigo ó Será que rola o nome dela Beleza? Bebeu demais Agora pronta E tá dando em cima de mim Será que vai dar conta? Tá ruim demais Mas não tô nem ligando Te dou um banho gelado Você acaba melhorando Já tá indo embora Agora é a hora Que eu vou deixar Não vou perder tempo Vou usar meu talento Pra te intimar Será que rola? Em cima da cama A gente se embola Sobre o chiclete Igual do Cacola Você não vai perder Por esperar Será que rola? Em cima da cama A gente se embola Mas vê se não esquece Quando chega a hora Só vai ter uma chance De poder provar Bebeu demais Agora pronta E tá dando em cima de mim Será que vai dar conta? Tá ruim demais Mas não tô nem ligando Te dou um banho gelado Você acaba melhorando Já tá indo embora Agora é a hora Pra eu poder chegar Não vou perder tempo Vou usar meu talento Pra te intimar Será que rola? Em cima da cama A gente se embola Sou cru de chiclete Igual do Cacola Você não vai perder Por esperar Será que rola? Em cima da cama A gente se embola Mas vê se não esquece Quando chega a hora Só vai ter uma chance De poder provar Só vai ter uma chance De poder provar Bom demais Bom demais É a pegada universitária aí, né? Essa aí é a pegadinha mais jovem, né? Legal E o Sidney, você há quanto tempo já na estrada? Rapaz, eu tô mais ou menos uns 4 anos, 4 anos e meio por aí Bom demais E você, Júnior? Eu, se a gente pegar aí todo o tempo que eu trabalho com música, já desde montagem de palco, trabalhei com banda show, a gente tá chegando nos 10 anos aí já, se já não passou, viu? É mesmo? Faz bastante, desde o Molecote Já acompanhou muitos bastidores também Já procurei, já, tamo junto sempre aí Que legal Conheci bastante lugar, bastante coisas E fui criando experiências, né? Isso é muito bom E aí é realizando um sonho, né? Com certeza Que é cantar e fazer acontecer O que a gente vai ouvir, Sidney? Rapaz, antes de nós cantar essa moda aqui, rapaz Hoje é dia das mães, né? Queria mandar aí um abraço pra todas as mães, né? Parabenizar aí pelo dia Se bem que é dia das mães todo dia, né? É todo dia, né? Tem que levantar de manhã e beijar as mãos, as mãos e... E pedir a bênção pra todas as mães Porque realmente é a diferença pra todos nós, né? Verdade Hoje a gente só comemora o dia, né? Mas é igual você falou, é todo dia Dia das mães é... Não tem dia, né? Qualquer dia vai E daqui a pouco eu vou fazer Uma música especialmente Junto com o Júnior Prado A gente vai fazer A gente vai fazer Vamos fazer... Vamos fazer o Eduardo Costa Essa aqui é... Aquele cara que tá meio... Corneada, rapaz É perigosa essa moda aqui E a gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar E um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel E tem gosto amargo e ver do fel Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pela rua E vem tão galo sem dom Perdido no abandono Perdido no abandono E implorando seus carinhos E sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar E me deu uma chance E me deu uma chance De explicar E o quanto eu amo você E não é amor de carnaval O meu amor é real E você tem que me entender E você tem que me entender E me deu uma chance De explicar E que sem você Não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Tô querendo amar você Tô de coração aberto Bom demais E daqui a pouquinho Nossa presidenta da sociedade rural Vai estar conosco aqui Já já Ô Júlio Vamos ouvir mais uma Vamos fazer mais uma aí Então manda ver Vamos fazer um Gustavo Lima aí Segura a cardinha Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais ouvir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Porque eu morro de medo De te ver no ar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Vira a cara E finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te ver no ar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Coer Bom demais da conta Chique no último Oi aqui Conosco a nossa Presidenta da Sociedade Rural Maria Elea Clésio Chique no último E olha daqui a pouquinho Vocês fazem aquela Já saí pra lá Entendeu? Chique no último Vamos chegar pra cá Ei presidente Que maravilha Tudo bem? Como é que você tá? Firme na parada? Tô firme Boa noite Boa noite Que bom ter você aqui hoje Pra gente saber Dessa grande festa Porque é uma organização total Expongar É a grande emoção Do sul do Brasil Porque realmente É uma festa Muito organizada Onde tem aqui Valor agregado De toda a espécie Não só na genética Mas também Em tecnologia no campo Nós temos uma feira Que foi planejada Pra receber Todo esse público E a gente procurou Trabalhar em todos os segmentos De maneira muito especial Pra que a gente possa Apresentar aqui Não só genética Animais em exposição Fizemos um grande leilão Fizemos um grande leilão Na quinta-feira Mas também O entretenimento Que é muito forte Nós estamos Numa cidade universitária Então a gente tem aí Uma galera que gosta Da noite Temos shows na arena Barraco universitária Mas a gente tem conhecimento Que é o A gente tem um centro De eventos Que está com a exposição Pet E com o mundo Dos dinossauros Então tem Muita atração Para as crianças Além do parque De diversão Muita indústria e comércio Muito conhecimento Terça-feira Nós começamos Com os eventos técnicos De grande porte Recebendo palestrantes Do Brasil inteiro Abordando diversos temas Para espanhar isso Essa diversidade E olha E sem dizer A gastronomia Que diz de passagem É uma estrutura Extraordinária Tudo muito bem organizada Agora isso que você falou Do entretenimento Teve pessoas Do Rio Grande do Sul Vários artistas Que passaram Que vieram aqui Para o Rancho da Prosa Nessa parceria Com a TV Unicez do Mar Que estão apaixonados Pela quantidade De atrações Que esse ano Quer dizer Todo ano tem Mas esse ano É simplesmente recorde Essa quantidade De gente boa De talento De nível nacional Nós além dos shows Principais da Arena Nós temos também O palco cultural Eu ouvi aqui Agora poucos meninos Cantando A gente precisa De espaço Para acolhimento Desses novos talentos Então quando a gente Leva um show grande Para a Arena Você leva um artista De expressão nacional Você tem dificuldade De inserir Os nossos valores locais Então nós temos O palco cultural Que faz isso Muito bem A gente tem a cultura Em si Aqui a gente é uma cidade Que foi Estamos com 72 anos Acabamos de fazer Amanhã se comemora A parte festiva E a gente tem Muitos descendentes De japoneses Portugueses Italianos Ingleses Nordestinos E tudo mais Então esses grupos Folclore O próprio balé Que muita gente Às vezes não tem acesso A ir num teatro Então a gente traz Quase 100 apresentações Ao longo dos 11 dias da feira A orquestra do Anicês do Mar Que fez uma apresentação Belíssima na quinta-feira Então por que a gente abre Esse espaço alternativo? Porque a gente precisa valorizar Aquilo que a gente tem Não só em Maringá Mas na região E essa é a forma que a gente tem E a sua participação aqui No estande do Anicês do Mar É exatamente isso A gente poder trazer novos talentos Poder apresentar isso E de repente sair Uma grande estrela Uma grande Uma grande dupla Como é o caso deles E de tantos outros Que passaram por aqui Pra você ter uma ideia Daqui a pouco Nós vamos estar recebendo aqui Ela que é portuguesa Vai estar aqui logo logo Estreando também Na novela do SBT Uma artista extraordinária Que é a Gabi Bevilacqua Ela que esteve no programa Do Silvio Santos No programa do Raul Quer dizer É uma estrela Está aqui nos Prestigiantes Teve ontem e hoje de novo Estive aqui com o Vicente Ferre Que é um maestro Da guitarra havaiana Que veio aqui Trazer esse instrumento Belíssimo pra gente Artista do Rio Grande do Sul Quer dizer É muito interessante isso Eu te agradeço demais Por essa oportunidade Juntamente com a TV Unicês do Mar Juntamente com a Fundação Unicês do Mar Porque isso Realmente fica grande A gente não vê a hora De chegar o início do mês de maio Pra poder vir pra cá Pra poder dar nossa parcela De contribuição E junto com a sociedade rural Junto com esse belíssimo trabalho Que você vem fazendo Poder abrir esse espaço Esse palco Onde muita gente pode vir E realmente trazer Essa A sua musicalidade E mostrar o seu talento Pro Brasil e o mundo Porque hoje Nós estamos aí Batendo 30, 40 mil acessos Desse evento aqui Então é uma coisa curiosa Que nós não teríamos A oportunidade de ter isso Mais dessa atração diária Só aqui Você imagina a quantidade Que está no palco cultural Tudo que está acontecendo Então vem pra cá Vem acompanhar Esse belo trabalho E eu quero te parabenizar Porque você É uma competência extraordinária Sobre escolher muito bem Todos os teus assessores Nós que tivemos aqui Que estamos nos bastidores Circulando A gente sabe Quanto é importante Essa equipe É do credenciamento É da segurança Enfim É um extraordinário trabalho Sem dor de cabeça nenhuma Tudo muito pronto Muito profissionalmente falando Porque está tudo no jeito A gente só chega E a coisa acontece Não tem embaraço A gente se planejou Ao longo desses últimos Dez meses A feira acontece Em etapas E a gente procura Até porque sou mulher Mas eu tenho uma diretoria A maioria dos São meninos Mas a gente compõe Muito bem E assim O grande diferencial É que a cidade de Maringá Ela é uma cidade Diferenciada Do ponto de vista De associativismo De organização De sociedade civil A gente Todo mundo se une Em prol daquilo O que é bom Então a Expo Maringá Nada mais é Uma feira agropecuária Mas uma feira de mista De muitos segmentos Então o que nós temos aqui E quando você falava Que você traz artistas Internacionais Do Rio Grande do Sul Que o número de acessos Ao seu programa Está muito maior Então o que está acontecendo Aqui nesse momento A gente que está falando Com você aí Que está nos assistindo É a oportunidade De a gente ampliar Esses valores Que a gente tem Para o Brasil todo Hoje com a mídia digital A gente coloca isso Na rede Como se diz Então eu fico muito feliz Organizar a feira Não é fácil Fazer ela acontecer De maneira dinâmica De maneira Interativa Que é o que vocês Estão fazendo aqui Só se faz Com grandes parcerias E eu assim Mais do que ninguém Tenho um carinho enorme Pelo Unicesumar Pela TV Pela Fundação E por tudo Que aquela instituição tem Porque nós somos Grandes parceiros Tenho o privilégio De ter o professor Wilson Como nosso conselheiro Wilson Filho Que foi presidente também Hoje está no conselho Preside o conselho Pessoas de alta capacidade De visão visionária Então o que a gente Está levando a Espoingá Para essa cidade Quando a gente conversa Com o prefeito Com as lideranças De outras entidades É exatamente isso Maringá é uma cidade visionária Então ela é pioneira Em muitas coisas Inclusive uma mulher Na presidência De uma entidade como essa Então a gente faz Em várias mãos Isso que é importante Bom, ela fala assim Uma mulher na presidência Com muita modéstia Com essa simpatia Com esse carinho todo Mas aqui Existe uma competência Um cuidado Uma responsabilidade Com detalhes Você anda nesse parque Você não vê Você não vê Um palito no chão Essa equipe toda Mantendo essa estrutura Então é uma organização É da hora que você estaciona Até a hora que você vai embora É o mesmo ritmo Então você realmente Está de parabéns A tua equipe está de parabéns E que Deus realmente Abençoe cada dia mais A Espoengá Porque é uma referência No Brasil Não é só do sul do Brasil No Brasil Porque aqui hoje Grande valor agregado Em todos os aspectos Que você possa acreditar Na cultura Como você já disse Na gastronomia Na tecnologia no campo Grandes máquinas Interessantes Veículos Enfim De tudo Aqui é uma grande vitrine Do autonegócio Nós tivemos hoje Uma situação curiosa Eu vim almoçar Com a minha família E aí eu estava voltando Chegando na sede E tinham cinco funcionários Contratados Para limpeza E aí uma senhora Me disse assim Olha Maria Iraclésia Eu estou procurando Alguma coisa para fazer Eu falei Mas como assim? Ela falou Alguém vai observar Quando está sujo Você joga Porque é mais um papel Isso é um fato Muito psicológico Isso me chamou a atenção Mas assim Dentro de tudo O que está acontecendo Queria deixar registrado Que quinta-feira Nós lançamos Uma pedra fundamental Do agromuseu Então nos próximos Quatro, cinco anos A sociedade rural Terá o seu museu Que será interativo Um modelo Também com animais vivos Mas também com muita história Da agricultura e pecuária Graças à interferência E o apoio aí Do Ano Sesumar Através do professor Wilson Muito bem Bom, eu quero te agradecer Demais a oportunidade De estar com você aqui Porque nem A gente sabe que a tua agenda É corrida Principalmente durante Antes, durante E depois ainda Esse trabalho é bastante intenso Eu quero te agradecer muito Você sempre muito gentil Sou muito pronta Para vir aqui Levar os nossos telespectadores Esse belíssimo trabalho Que vem sendo feito Que Deus te abençoe Continue mantendo sempre Essa visão para o futuro E sendo muito detalhe Detalhista em tudo Porque realmente você Onde você chega Você faz a diferença Porque você observa As coisas que realmente Precisa ser funcionar E realmente funciona Parabéns Obrigada Marcão Obrigada a todos Que estão nos assistindo A equipe que te dá suporte Aqui Isso é fundamental Eu só tenho a agradecer Em nome da sociedade rural E da nossa diretoria Que se repita em 2020 Já faz a programação aí E que Deus nos abençoe Nos capacite E que a gente deixe o convite Você que está aí nos assistindo Vem para Espoingar Porque aqui vale a pena Passar nesse espaço E conferir tudo O que tem de importante E quem sabe Você acha alguma coisa Que se identifica Gera um negócio Vê alguma coisa Para você Para o teu trabalho Enfim É assim que a gente interage Amanhã portões abertos Amanhã portão aberto Dia do aniversário da cidade Parceria com a prefeitura De Maringá E o Provopá A entrada é franca A gente pede de maneira voluntária Que as pessoas venham Tragam um quilo de alimento Faça sua contribuição social Não é obrigatória Mas a gente deixa o convite À noite o show Com os chitãozinhos e chororó Precisa fazer a troca Porque a arena Tem capacidade limitada Mas um showzaço Amanhã é um dia esperado Se o tempo tiver muito bem Aí aproximadamente 80, 100 mil pessoas Durante o decorrer do dia Até a noite E vai estar bom o tempo Com certeza Se Deus quiser E ele quer Muito obrigado Mariana Lecres Que Deus te abençoe Sucesso para você E a Sociedade Rural De parabéns Porque esse trabalho Realmente faz toda a diferença Meninos Vamos sair para aquela uma saideira E estamos indo embora Para o nosso intervalo Qual que é? Chega o bambu no estrenho Vamos fazer mais um adão Bora lá Vamos fazer uma bote azul Para acabar Chega o bambu É para chegar É isso aí Saímos do intervalo Já já estão de volta Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai sabonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Já foi até embora